Fael detona, sai da frente que é pedrada Ave Maria, tinha que ser o teoreia Quer o que com nós vagabundo? Então olha no olho Quando não veio com fubá eu já tava, era com o bolo pronto O meu ouro, minha fortuna, é fruto da minha luta Então se posa, moutruta, quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem, as neném, as mais cavalona Quando eles jogam na Barça, nós jogamos no Barcelona Tá em choque no talque, bração, tá nervoso, afoito Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Fael detona, sai da frente que é pedrada Que o bicho papão vai te pegar Que o bicho papão vai te pegar As neném, as mais cavalona Enquanto ele joga na Barça, nós jogamos no Barcelona Tá em choque no talque, bração, tá nervoso, afoito Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Fael detona, sai da frente que é pedrada Fael detona, sai da frente que é pedrada